achou? um bruxo maluco? é tu? não! tem um bruxo e um bruxinho todo, ele tem um porco, igual a tu, igual a minha, a casa maluca, vai ser a casa maluca e os federeco, eu tô na casa, olha aí, tudo na parede, é isso aí, é a moda agora, e o quadro, e a tv no chão, beleza, é isso aí, a ligação corta muito no celular de você, ô Léo, ô Dada, cadê tua casa, Dada, cadê tua casa, Dada, cadê tua casa, cadê tua casa, cadê tua casa, aqui ó, vem aqui no farol aqui, Fala galera, quem tá falando aqui é o Gui, hoje nós vamos jogar, porque a gente tem com a Dada e com o meu pai, oi, oi, oi aí, Dada, oi galerinha, e aí galerinha, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal, e essa aqui é a Dada, e o Gui, o Gui maluquinho, e a Dada criou uma casa, olha como eu dou, oi, deixa eu ver, ah, eu dou um like, ó, essa é a casa da Dada, essa é a casa da Dada, vou ali conhecer, Dada mandou um beijo pra galerinha, vamos lá, aqui ó, essa aqui é azul, a Dada, a casa da Dada é igual a da família, com tudo na parede, né, vou sentar aqui no sofá que eu tô com preguiça, ô Dada, sabia que se tu sentar no sofá e eu sair da tua casa e entrar, tu vai desaparecer, que eu desapareço, quer dizer, quer ver, ó, deixa eu sentar aqui, que eu vou te mostrar o bug, ó, ó, deixa eu sentar aqui no sofá, desce daí, daí eu vou sentar aqui no sofá, deixa eu sentar, pera aí, Deixa aqui, eu sento, tá, já sentou, tenta lá da ele, sai lá e entra pra te ver, sai da casa e entra de novo, entra de novo, saiu, Dada? Tu viu o bug do Gui quando sai e entra da casa? Ó, olha só, eu vou deitar aqui na cama e o Gui sentar no sofá, tá? Aí tu vai sair e entrar da casa, de cabeça pra baixo, Aí tu vai sair e entrar na casa, quando tu sair e entrar na casa, a gente vai ter desaparecido Quando eu sair e entrar na casa? Tu vai ver que a gente desapareceu Sério? Aham, quer ver? Vai lá Vou sair Tá Será que eu vou entrar na cama aqui? Deitei E eu tô no sofá E eu tô na cama Vou entrar na minha casa Tá Cheguei, galera E aí? Aí Desapareceu? Ué, o Gui não desapareceu? Ué, tem um cachorro aqui Só o Gui desapareceu Tá, eu tô na cama Ué? O quê? Eu tô na cama Desapareci, né? Eu falei que desaparecia Eu não tenho cachorro, eu tenho um porco Eu tenho um porco Eu tô na cama Eu fiquei aqui na cama Me achou Eu tava no banheiro, escondido Pai, agora deite ali na cama Pra quê? Eu tô fazendo o saca de honra Eu achei que ele tava bugado A cama da Zadá de cabeça pra baixo Olha como é que dorme É que eu sou um vô E você é um vô Você tem que dormir de cabeça pra baixo Porque ela dorme na minha cama Ah, é verdade Dorme nele aqui na cama da Zadá Aí Uau, o Gui tá de cabeça pra baixo O restaurante também tá de cabeça pra baixo Bom, vamos lá bater Olha que legal a minha cozinha Nossa, que loucura Parece que Parece que tá de Eu vou te convidar pra ser meu amigo Eu tô na minha amiga Pronto, convite enviado Olha só que loucura E tu olhando assim Parece que ela tá de lado mesmo Ficou muito boa tua cozinha, Zadá Vamos lá bater uma corrida Vamos Vamos bater uma corrida, Zadá Vamos lá O cachorrinho já Já vou te dar comida Calma aí Aí eu vou pegar o energético Tu pegou o energético aqui, Zadá? Ô, Zadá Tá aqui, ó Não, pega o energético aqui primeiro Pega aqui, ó Pega aqui, ó Pega o energético Ô, Zadá Vem cá Aqui, Zadá Para lá pra trás Volta aqui Volta aqui Volta aqui Para Você entrou no foguete Estou na casa Estou na casa do foguete O que é que tu tá fazendo aqui dentro? A Zadá é muito louca Vamos bater corrida Tá, então vamos bater corrida, Gui Vamos, Gui Vamos Vamos, então Vamos, Zadá Vamos bater corrida Quê? Vamos bater corrida Vamos Tá, estamos aqui te esperando É aqui no robôzão Tu sabe onde é que bate corrida, Zadá? Aqui não Peraí, peraí Peraí que vem cá um pouco Você já entrou? Vocês já entraram aí? Entramos Vem, baixamos Não, mas Meu pet ficou preso Cadê tu? Meu pet ficou preso Lá em cima do robôzão Gui, meu pet ficou preso Sim, meu pet ficou preso Lá em cima do robôzão Ele saiu aqui para me ajudar A pegar ele Não, mas ele está atrás de ti Nossa, é muito difícil Subir no robôzão Opa, ele está atrás de ti Eu quero Ah, está aqui meu pet Tá, beleza Estou pronto para correr Estão prontos? Vamos Vamos lá Eu tomei meu energético Ih, o Gui tomou energético antes Olha só Vamos ter que esperar a corrida Vamos ver como é que está a corrida Olha, já passaram Um, dois Olha lá Deu de casa No obstáculo Galerinha Enquanto a gente se espera Espera Para Fazer a corrida Você deixa seu like Vamos ver Vamos ver quem é mais rápido Se é a galerinha Para se inscrever no canal Ou para a corrida Para começar Vamos Gui Então tá, está valendo Vamos ver quem é mais rápido Galerinha Se é você Se inscrever no canal Ou o robôzão Para começar a corrida Vai lá Vai lá Deixa seu like Sabe tocar aí, Daiane? Ó Sabe ou não? Ô Gui, mostra Toca aí para a Daiane Vem cá Estou aqui Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar o toca aí Está pronto Gui? Tô Olha a Daiane Fica parado aí filho Pronto Um, dois, três E foi Viu? Um, dois, três E foi Começar Aí liberou Não, mas falta 20 segundos ainda Tu já viu o toca aí Daiane? Olha, presta atenção O toca aí Ô Gui, tu vai louco Eu vou pegar meu energético Chegou mais uma galera Mas energético é pior para correr Vai trancar na porta Mas Agora não dá mais para correr com energético Eu não pegou o energético Eu já tomei Ó, vai começar a corrida Vem Gui O Gui está chegando aí Vem Gui, vai começar a corrida Rápido Gui Chegou? Quase Vai rápido Três segundos Vai Gui, vai Gui Cheguei Boa Eu vou correr perto da Daiane aqui ó Vamos Dadá Pronto? Vamos lá Tá pronto Gui? Cadê tu? Aí o Gui chegou Vamos lá Bem na hora Foi, valeu Vai Gui, Gui Eu Olha ele, acertei Olha lá Pulei 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 Nossa Alguém veio aqui e me atropelou A Dadá passou aqui na frente Sim, todo mundo cai aqui nesse negócio aqui Muito difícil Ô pai, eu tô no fundo Tá no fundão? Tô Bah, mergulha Pulei, pule o boneco Meu boneco não quer pular Acho que eu tô com o dedo Sua de margarina Ai Oh my gosh Deu um bug Deu um bug Ai, eu me perdi Nossa, eu corri muito mal essa corrida Nossa Eu tô saltando por cima desse negócio Sério? Sério Sim, aí Eu tenho que ficar aí na água Aí eu vou passar Ah, é difícil caminhar no negócio Ah, eu corri muito mal nessa Eu ganhei Alguma coisa Sim, tu ganha sempre Cheguei em segundo Uhul, eu cheguei em último Não sei Segundo É em segundo Uhul Ô meu porquinho Meu porquinho fez quatro anos Meu porquinho A gente cai também toda hora O Gui ficou bugado Por causa do energético Falei pra ele não tomar Aí, vamos no pódio Vem no pódio Vem no pódio Eu vou subir no pódio aqui Ô pai Vamos bater mais uma corrida Tá, vem no pódio aqui Zadab Ah, o Gui já largou O Gui já foi embora Vamos lá que ele já saiu Sai daí Nossa, vai demorar muito Vai demorar muito a corrida Vamos lá pegar uma pizza Já entregou a pizza, Daiane? Tu já foi na escola, Dadá? Quê? Tu já foi estudar? Tu já foi estudar? Já, vamos lá Tá Quem é que vai ser o professor? Eu vou ser o professor? Eu Tá, o Gui é o professor Eu sou aluno Deixa eu pegar minha roupa de aluno aqui Pronto Tô vestido de aluno Eu vou fazer bagunça Deixa eu pegar meu livro aqui Vou fazer bagunça Ah, Lu Eu quero pegar o livro Peguei o livro Aham Vem Alunos Eu saio aqui Do tanto do armário Hum Tá Oi, prof Tudo bom? Estamos na sala de aula, né? Olha Olha Que é o professor É o Gui É o Gui E aí Gui Tô lendo aqui o livro Ó Vocês Demoraram Demoraram, tá? Não, foi a Dadá Eu tava aqui Não Tava assim Tava assim Galerinha Esse vídeo Continua no próximo episódio Então não se esqueça de Se inscrever no canal Deixar seu like E ativar o sininho Ficou muito legal essa continuação Sabe por quê? Porque a gente ficou invisível Não é brincadeira de esconde-esconde Então não tinha nem como se achar Deixa seu like nesse vídeo E não se esquece De ativar o sininho É, valeu Galera Tchau 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 Tchau